Boa noite. O Presidente da República chegou hoje, às 11h30 da manhã, em Brasília, de retorno de sua viagem à Ásia. Ao longo da tarde, manteve a agenda de trabalho normal em seu gabinete. Em relação às várias perguntas suscitadas pela imprensa, o primeiro ponto a observar é que o Presidente tomou conhecimento da prisão preventiva do ex-deputado Eduardo Cunha, quando já estava em voo de regresso ao Brasil. A decisão de antecipar o regresso, aliás, foi tomada na noite anterior. A Operação Lava Jato é da alçada da Justiça e o Executivo jamais interferirá em suas decisões. É um sinal de amadurecimento democrático e que a todos sejam assegurados os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal. É importante sublinhar que a agenda política de recuperação e reconstrução do Brasil não se confunde com as investigações levadas adiante pela Justiça. Agenda de reformas e de modernização econômica, social e política responde a uma urgência do povo brasileiro. E o governo do Presidente Michel Temer, com apoio das lideranças políticas no Senado e na Câmara, seguirá firme na defesa da agenda do crescimento econômico e da recuperação do emprego. Seu objetivo é simples, contribuir para um Brasil melhor, com sobriedade e responsabilidade fiscal e social. Há em seguida perguntas relativas à decisão sobre a taxa de juros. O Presidente recebeu com satisfação o anúncio feito ontem pelo Banco Central a respeito da redução da taxa Selic para 14% ao ano. A decisão do Comitê de Política Monetária, de natureza técnica, é um sinal positivo para a economia brasileira. Ela corrobora os esforços realizados pelo governo federal para fortalecer os fundamentos macroeconômicos e reforça a expectativa de recuperação da economia, o que permitirá a retomada do crescimento econômico e a criação de empregos. A decisão do Banco Central aponta também para a importância de avançar de forma decidida, agenda de ajustes defendidas pelo governo brasileiro, com apoio fundamental do Congresso Nacional. Em resposta à questão sobre a votação da lei de repatriação, esse tema, conforme já foi mencionado, é da competência do Congresso Nacional. Ainda perguntas sobre a Comissão Especial da Reforma Política. Sobre a reforma política, o governo entende que é necessário fazer uma reforma que aprimore o sistema político, no sentido de torná-lo ainda mais representativo, com maior transparência e com melhor eficiência no processo decisório. Caberá aos partidos políticos e aos seus representantes definir com maior precisão os temas a serem tratados no âmbito da Comissão Especial que se vai instalar na Câmara dos Deputados. Finalmente, é uma pergunta que busca saber por que o presidente, e cito, aspiado, teria dado a entender que houve um encontro bilateral com o presidente da Rússia. Fecha as aspas. O presidente não deu a entender que houve um encontro bilateral. Houve apenas uma pergunta que lhe foi dirigida e a qual o presidente Temer respondeu que informalmente pôde conversar por cerca de uma hora e meia com o presidente Vladimir Putin. Essa conversa abrangeu temas como a PEC do teto, pela qual se interessou o presidente russo, bem como a questão da reforma da Previdência e a economia brasileira em geral. No contexto dessa troca de ideias, o presidente Michel Temer expressou a seu homólogo russo o pedido de liberação do professor Eduardo Kiyanka Rocha, detido na Rússia por trazerem sua bagagem a substância ayahuasca. Nesse instante, chamou à conversa o ministro do Estado das Relações Exteriores, José Serra, para informar-lhe de que havia mencionado o tema. O presidente Putin reagiu declarando que pediria seu ministro das Relações Exteriores, o embaixador Sergei Lavrov, para tratar do assunto. Os dois líderes tiveram ocasião, portanto, de discutir temas de relevo para a relação bilateral, bem como de trocar impressões sobre temas da agenda global. Muito obrigado, boa noite.